Fala assombrados, eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar de um estudo aí que aponta que tem muito mais água na lua do que a gente imagina. E isso pode servir para muita coisa. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, vamos voltar a falar de quem? Da lua! Sim, a lua aqui, estamos falando bastante nela e pelo visto vamos falar muito nela daqui para frente, porque como eu já disse em outros vídeos, Marte ficou para escanteio, a NASA disse que não vai mandar mais missão tripulada para lá, a SpaceX disse que também não, e todos estão voltando a sua atenção para a lua, para a colonização espacial. Vamos fazer cidades na lua, base de lançamento na lua para os outros planetas, o que é o mais lógico eu acho, tá? E eis que agora sai um estudo dizendo que tem muita água na lua, e isso facilita muito, porque é só construir a cidade ao lado de onde está a água, entendeu? Mas Mateus, eu sempre aprendi que a lua no deserto estéreo não tinha nada, é, não tem poça de água na lua, tá? Não é isso, mas a água está misturada em rochas. Eu vou contar esse estudo para você, que pode inclusive ajudar a responder a questão de onde veio a água no nosso planeta terra. É um dos grandes mistérios, de onde veio a água aqui para o nosso planeta terra. Só que antes de continuar, eu quero mostrar aqui uma caixinha, olha essa caixinha aqui, está escrito o que aqui? Consegue ver aí assombrado? Lua! O que será que tem aqui dentro, hein? O que é isso aqui? Eu vou mostrar no final do vídeo que tem nessa caixa, então aguarde. Enquanto isso, eu revelo um produto que a gente tem disponível na loja assombrada, a luminária universo, olha que lindo, quatro faces led, maravilhosa. Tem a luminária saturno aqui também, olha que bonito, olha que acende, ilumina o quarto, led, vai a bateria junto. Conheça esses produtos que estão disponíveis na loja oficial aqui do canal assombrado, link na descrição e tem até um cupom de desconto para você. Vamos então entender, que história é essa de que tem muita água na lua? É o seguinte, assombrados, os cientistas já sabiam que existe gelo de água em algumas crateras, principalmente as localizadas no polo lunar. Ah, olha essa imagem, sabe o que você está vendo aí? The dark side of the moon, o lado oculto da lua, o que a gente nunca consegue ver. Aí, você nunca tinha visto o lado oculto da lua? Você está vendo agora. Bem, nos polos lunares, esses tem crateras onde tem gelo de água, isso os cientistas já sabiam. E é lógico, porque você vê aqui, é uma coisa meio lógica. Você viu o nosso planeta Terra? Polo norte, polo sul, é onde tem bastante água, lá em Marte. Então, é assim, nos polos, onde tem menor incidência solar, no caso aí, dos planetas que não são tão inclinadões, fica com mais frio, então tem mais gelo. Então, eles sabem que tinha gelo. Mas, eles começaram a desconfiar desde 2008, que tinha água do manto lunar. Mas, por que surgiu essa desconfiança? Porque eles analisaram rochas trazidas da Apolo 15 e Apolo 17, e viram que tinha água. Só que essas rochas vieram de uma região vulcânica, onde teve uma região vulcânica. E eles pensaram, será que é uma amostra anômala de rocha, que os astronautas eles trouxeram, da Apolo 15 e 17, ou tem água no manto da lua? E resolveram estudar. Eu vou passar uma animação aqui, da lua, e com satélite Lunar Recogniscence Orbiter, que foi quem mostrou, tá? Que tinha água nos polos. Enquanto eu explico o estudo aqui. Porque é o seguinte, eles precisavam ver se era uma amostra anômala, anômala, ou se é, tinha água, tem água no manto lunar. Como faz isso? Usando espectrômetro de massa. Tem uma sonda indiana, que está ali, chamada Chandranya-1, que tem um ótimo espectrômetro. Então, eles mandaram ali o feixe para a superfície, no que retornou, ele consegue identificar com os padrões de ondas que surgem, qual elemento químico que tem ali. E eles olharam e falaram, nossa, é bem parecido com a água, mas a assinatura química da água ali, é muito parecida com a do calor. E essas rochas, que ficam nas regiões vulcânicas, aquecem mais do que as outras. Então, eles precisavam diferenciar, será que é calor, ou será que é água. Como fazer isso? Indo até a lua assombrado. A lua é logo ali? Não. Recriaram uma lua no planeta Terra, foram lá no laboratório, fizeram as condições do espaço, colocaram ali como se fosse a lua, e olharam as rochas. Então, fizeram um gabarito. Olha aqui, compararam com os dados lá do espectrômetro da sonda do satélite Chandranya-1, viram que era água. E olha aí a distribuição de água por uma região da lua, principalmente onde tem aí crateras vulcânicas, tem bastante água. Isso, então, reforça a teoria de que a lua tem um manto rico em água, facilitando, assim, a colonização espacial. Você não vai achar água líquida, que nem em rio aqui no planeta Terra, tá? Mas você vai pegar essa terra e pode processá-la e extrair a água, que nem nós temos, por exemplo, a bauxita. Eles processam a bauxita para tirar um alumínio e outros elementos químicos, que não são encontrados livres na natureza. Então, vamos processar essas rochas e extrair a água. Isso vai facilitar a colonização e até o pessoal que vai lá para servir de trampolim para ir, por exemplo, para Marte ou outros planetas. Mas, Matheus, por que que isso pode explicar a origem da água no planeta Terra? Vou te falar o porquê. Porque existe uma teoria, a teoria mais aceita de como a lua se formou é, eu vou passar até uma animação agora aqui, que um imenso, um imenso planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, lá nos primórdios da formação do nosso sistema solar, se chocou com o nosso planetinha Terra. Ele bateu no planeta Terra e foi uma batida colossal, meu amigo. Arrebentou tudo. Eu não queria estar no planeta Terra nesse dia, porque tudo morreu, se tinha alguma coisa. Não tinha nenhuma vida, tá? Foi bem no início do sistema solar. E aí, essa explosão foi tão forte essa batida, que jogou fragmentos para todos os lados. Com o passar dos anos, esses fragmentos foram se condensando aí pela gravidade e acabaram formando a lua. Tanto é que os isótopos das rochas lunares são praticamente iguais aos encontrados no planeta Terra. Então, por isso que eles dizem que a lua fez parte da Terra, é um pedaço da Terra que foi arrancado. E aí, eles estão dizendo que esse planeta, o Theia, é o planeta que tinha muita água. Antigamente, olha lá, vai formando aí, vai formar a lua, olha que animação bonita. Eu queria trazer um vídeo aqui, eu vou trazer, não é que eu queria, eu vou trazer, aliás, eu posso fazer até especial esse final de semana, da origem da lua. Estou falando bastante de folologia, acho que vou falar da lua. Então, os cientistas acreditavam anteriormente, que eram os cometas, lá do cinturão de Kuiper, que caíram no nosso planeta Terra, que trouxeram a água. Mas não, não Matheus, não. Sabe o que aconteceu? Lembra que falou bastante, há alguns anos atrás, da Philae e da Rosetta? A Rosetta mandou a sonda Philae, ali no cometa Gereomov-Gerasimenko, e na hora que analisou a água, viu que a água era muito diferente da água do planeta Terra. Tinha três vezes mais deutério, um isótopo de hidrogênio, do que a água na Terra. Então, caiu por água abaixo a teoria de que foram os cometas lá do cinturão de Kuiper, que se chocaram com o planeta. Tem até o nome do período aqui, mas agora eu não vou achar. Bombardeio Pesado Tardil, na época conhecida como Bombardeio Pesado Tardil, que fez a água vir para o nosso planeta, mas não, não são os cometas. Então, agora eles estão acreditando que pode ser esse planetão aí, o Theia, que ele tinha bastante água, e trouxe água, e água é vida. Assombrados, tem muita coisa interessante da lua, a gente com certeza vamos voltar lá, o homem vai voltar a pisar na lua, vai ser histórico, tá? Vai ser transmitido, vai ser como foi lá em 69. Todo mundo vai acompanhar essa façanha aí, agora resta descobrir quem vai chegar lá primeiro, porque a NASA já falou que está interessado em voltar, a SpaceX abandonou o negócio de ir para Marte, ele falou que ia para Marte em 2024, ia custar 200 mil dólares a passagem, já disse que não vai mais fazer isso, pretende mandar uma missão para lá, mas não tripulada. A ESA, a agência europeia, a Roscovus, a russa e vários outros, até a Blue Origins do Jeff Bezos. Aliás, o Jeff Bezos acabou de ser eleito o homem mais rico do mundo, sabia? 90 bilhões e 300 milhões de dólares o cara tem, ou cerca de 300 bilhões de reais. Acho que ele pode comprar alguns estados, alguns países com esse dinheiro, viu? É muita grana, e ele pega essa grana, coloca na sua empresa privada e vai desenvolvendo tecnologia aí. Sabe também quem está feliz com isso? O nosso amigo Robert Biglow, que está fazendo aquelas estruturas infláveis para orbitar a Lua e usar nas cidades lunárias. Eu já falei bastante disso aqui, não quero me alongar. Quem quiser saber mais da LRO, a Lunar Recognition Orbiter, tem um site dela, um site onde tem muita informação, muita foto disponível ali. Você tem até, ele já registrou até onde a missão Apolo foi, quer ver? Estou clicando aqui, o Robson está clicando, está meio ler na internet, mas é só você digitar, Lunar Recognition, a hora que você começar a digitar Recognit, já vai aparecer ali no Google Maps, no Google, na pesquisa. Olha quanta coisa ali relacionada à missão Apolo, tirou foto dos veículos, tirou foto dos equipamentos deixados lá, tudo para mostrar que sim, fomos à Lua. Vamos abrir a caixa? Tem uma caixa bonita aqui, sabe o que é isso aqui? Eu vou abrir para você. É um produto que eu mandei fazer para pôr na loja assombrada, só que eu não coloquei a venda, porque não ficou no nível que eu queria. Eu queria que ficasse mais bonito e acabou não ficando. Mas eu vou aproveitar para vocês, porque olha aqui, é um quadro lunar, que brilha. Só que era que brilha, não ficou bonito. Então eu resolvi não colocar a venda, mas eu vou mostrar para vocês que tem aqui. Aí eu peguei um para mim, tem um lá no meu quarto, olha aqui que bonito. Ele fica bonito assim, mas na hora que acende, eu achei que não ficou tão bonito. Está vendo que você pode pendurar, tem os negócios de pendurar aqui. É um quadro bem interessante, eu mandei fazer de Júpiter, do sistema solar, mas não gostamos. Deixa eu ver se é a mesma fonte aqui, eu vou acender. Ó acendeu, vou apagar. Está vendo, eu não queria que o preto acendesse, eu queria que o preto ficasse preto, só acendesse a lua, mas não foi o que aconteceu, então eu acabei não disponibilizando a venda. Tem três aqui, se você tiver interesse, manda um e-mail, a gente pode negociar, tá bom? Um é meu, então tem dois. Show assombrados, lembra que tem então produtos lá ó, luminária cubo, luminária Saturno sem fio e tudo mais, vai na descrição desse vídeo. Então está aí mais uma notícia da lua, tem água lá em abundância, isso vai facilitar bastante a colonização do nosso satélite natural, deixe então a sua opinião. Assombrados, até mais!